Ó quem voltou, hoje eu vou fazer pra vocês esse medalhão da Estapazole, empresa aqui de Santa Catarina que vende carne de porco. Pensa nas carnes boas absurdas, já vem temperadinha, prontinha aí ó, é só fazer, vou mostrar pra vocês, tanto que é fácil. Vou fazer esse medalhão de filé com bacon, com molho de mexerica e hortelã. Pensa num trem que vai ficar bom, fica vendo aí. A gente vai usar alecrim, tomilho, uma pimenta, pimenta do reino e pimenta calabresa, só pra dar um gostinho. Como eu não quero que esse molho fique muito apimentado, eu vou tirar as sementes da pimenta, tá bom? Só pra dar um gostinho mesmo, não é pra arder não. Ou, as carnes da Estapazole já vem temperadas e é só pôr na panela e fazer. Rapaz, é fácil demais, peguei um pouquinho de banha, a Estapazole vende também, viu, essa banha aí. Pensa numa banha gostosa, e aí você chucha o medalhão dentro da panela. Agora é aquele negócio, você deixa ele dourar, fica mexendo ele não, a hora que ele tiver assim ó, aí você vira uma vez só, não precisa ficar mexendo não. Dourou desse lado também, aí você vai lá e vira ele de novo, agora do lado do bacon. Ou o cheiro dessa carne, você não tá entendendo não, pensa num trembão absurdo. Mais ou menos dois minutinhos de cada lado, ele já tá bem dourado, a gente entra com o tomilho, o alecrim, o alho e a pimenta. E deixa ele dourar, coloca uma boa quantidade de manteiga e deixa essa manteiga derreter. Olha o cheiro disso, coloquei a pimenta do reino também, e a pimenta é calabresa, né. E agora é só regar esse medalhão, ou o cheiro, sério, vocês estão entendendo não, o cheiro desse negócio fica bom, absurdo, você tá doido. A Estapazole fornece carne pra toda Santa Catarina, viu, quem quiser é só entrar em contato, pensa numa carne boa, absurdo. Depois de uns cinco minutinhos regando essa carne, a gente tira o excesso de gordura e entra com a mexerica. Eu cortei ela no meio mesmo aí, ó, espremi, porque eu queria só o caldo, né. Esse fundinho da panela e essas ervas douradas que vão dar o sabor do caldo, fica bom, pode fazer, confia. Além da mexerica, a gente vai usar também 100ml de vinho branco seco pra fazer esse molho, fica bom, absurdo. Coloquei uns gominhos de mexerica, hortelã e deixei reduzir um pouco esse vinho. Eu experimentei o molho, vi que precisava de um pouquinho de sal e coloquei também um pouco de manteiga, 30 gramas, mais ou menos. Experimenta, vê se precisa de mais sal. Não precisa, tá bom, agora é só esperar ferver. Deixa o molho ferver e quando você passar a colher no fundo da panela e ela não juntar, tá vendo aí? Aí tá pronto. Só passar na peneira agora e servir com o medalhão. Ó, que trem bonito, cê tá doido. Ô, isso aí ficou bom, absurdo, cê não tá entendendo não. Aí eu coloquei uns mexerica pra enfeitar o prato. Pode comer também, viu, porque nós é bruto, rústico, sistemático, mas nós sabe fazer uns negócios bonitinhos também. E aí, ó o trem que ficou bonito. Pensa no trem bonito. Agora dá uma olhada como que essa carne ficou por dentro. Cozimento perfeito. Suculenta e super macia. As carnes desse tapazole é top. Não tem nem o que falar, é perfeito demais. Ô, não esquece de me seguir. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.